Oi, meus amores! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Pra quem tá chegando aqui agora, é muito prazer. Eu sou Lucina Nascimento. Oi, Riane. Oi, gente. Pessoal, hoje é dia de receita e hoje eu tô com uma incrível pra compartilhar com vocês. Vamos fazer um gelado de abacaxi. Gente, é uma sobremesa incrível, refrescante, simples e fácil de fazer, maravilhosa. E os ingredientes também, gente, todos tem em casa, né, Rhi? Sim. Então, meus amores, pra dar início à nossa receitinha, aqui eu tenho, ó, dois abacaxis, tá? Já piquei esses abacaxi, bem picadinho. O tamanho, assim, não é aquela quantidade exata, certinha, não. O que você tiver aí dá certo, né, Rian? Uhum. E também a gente vai precisar de uma xícara de açúcar refinado, uma xícara de água, uma caixinha de leite condensado, duas de creme de leite e dois envelopes de gelatina no sabor abacaxi. Viram aí, né? Super fácil mesmo, né, Rian? Sim. E pra dar início aqui, a gente tem uma panela. E nessa panela aqui, a gente já começa adicionando aqui esse abacaxi, ó. Todo aqui, que a gente vai colocar ele pra cozinhar agora. E aqui, junto com esse abacaxi, eu já coloco a xícara de açúcar e também essa xícarazinha aqui de água, ó, pessoal. Gente, é uma sobremesa muito fácil mesmo de fazer. Em minutinhos aí, tá pronto. E agora, a gente leva isso aqui no fogo e vamos esperar ferver. E assim que estiver, assim, secando essa aguinha aqui, já no ponto, eu mostro pra vocês. Então, ó, pessoal, começou a ferver, ó, pra vocês verem, né? O abacaxi solta bastante água, ó, pessoal. Então, a gente vai esperar essa água secar um pouco, né? Pra cozinhar bem aqui o abacaxi. E aí, a gente volta com vocês. Então, ó, pessoal, nosso abacaxi já tá cozido. A gente percebe que ele já tá bem, assim, mais molinho, né, Rian? Gente, agora a gente vai tá adicionando aqui mais 800 ml de água, tá? Então, tá aqui. A gente vai só colocar essa água aqui. E vamos esperar levantar a fervura novamente pra voltar com vocês, tá bom? Então, ó, pessoal, ferveu novamente. É só mesmo pra dar o gostinho, né, pegar sabor. E agora sim, agora a gente vai trazer pra cá. E vamos tá adicionando aqui, gente, a gelatina. Pessoal, eu resolvi usar mais um chachezinho, porque esse é o de 25 gramas. Se for aquela caixinha de 30, basta dois, né, Rian? E agora a gente coloca aqui ainda quente, ó, pessoal, que é pra dissolver bem a gelatina, ó. Vou mexer bem aqui, dissolver bastante e já mostro. Então, ó, pessoal, totalmente dissolvido aqui. Agora aqui a gente vai juntar logo aqui, ó, uma caixinha de leite condensado. Gente, não vai desandar, não. Vai colocando, mexendo, ó. Tão simples de fazer. E vamos já tá colocando também o creme de leite. Pode colocar as duas caixinhas pra gente mexer bem. Ó, vez. E vamos mexer bem por uns dois a três minutinhos. Até que se misture bem tudo isso aqui. Ó que maravilha. Já voltamos. Então, ó, pessoal, totalmente mexido aqui. Agora que eu tenho uma travessa, ó, pessoal, eu não sei a medida certinha não, tá? Então, aí, cada um sabe o que vai dar, né? E agora a gente vai colocar. Pode colocar assim ainda quente mesmo, tá? E a gente vai deixar esfriar pra ir pra geladeira, ó. Vai fazer uma baguncinha. Peraí que eu já mostro pra vocês. Então, ó, pessoal, totalmente aqui no tapoé, né, Ri? Gente, agora deixa esfriar e depois vai pra geladeira, tá? Vai ficar até cinco, seis horas na geladeira. Até que fique bem firme. Até de um dia pro outro, né, Ri? Então, é isso. Vamos botar lá e assim que tiver pronta a nossa sobremesa, a gente finaliza com vocês, tá bom? Pessoal, voltamos aqui com a nossa sobremesa prontinha pra ser servida. Depois de cinco horinhas ali na nossa geladeira, tá bom? Mas vai depender muito, né? Se três horinhas, quatro, ela já vai tá prontinha. E é isso. Ficou assim, ó, maravilhosa. E agora a gente vai partir, tirar um pedacinho aí pra ver como vai ficar essa delícia, né, Ian? Isso é maravilhoso, viu, pessoal? Então, olha isso, gente. Olha que delícia, né? Linda, super cremosa. Sobremesa aí fácil, prática e deliciosa. Olha isso, não há quem resista, né, gente? Sobremesa de abacaxi não tem erro, né, Ri? E eu tô aqui babando. Vou experimentar aqui, ó. Então, pessoal, ó, perfeita. Super cremosa, deliciosa, hein? Assim, de abacaxi, todo mundo gosta, né, Ian? Sobremesa de abacaxi, gente, é maravilhosa. Tudo eu amo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Se inscreva se não for inscrito e compartilha, que vale muito a pena. Faça essa delícia aí pra sua família, ó. Todos vão amar. É isso. Fique com essa imagem linda de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui.